Inverno chegando, época de umidade e as mulheres acabam sofrendo com o clima muito úmido e com o frizz no cabelo e até com o excesso de oleosidade na raiz também. Então eu vou deixar uma dica para vocês aqui que é super interessante e que vale a pena o investimento agora nesse período de clima mais úmido, que é o realinhamento capilar, que é feito com uma chapinha de vapor, onde além de hidratar o fio, manter os fios hidratados e sedosos e brilhantes, faz um realinhamento no fio justamente para tirar aquele frizz que tanto incomoda, principalmente nessa época, com que a gente tem tanta umidade, né? O cabelo fica com aquele aspecto sem vida, sem brilho e ainda por cima com excesso de frizz. Então o realinhamento capilar que é feito com essa chapinha de vapor, que eu falei antes para vocês, é uma dica que eu dou para essa época de clima úmido. Certo, pessoal? Um beijo e até a próxima!